Pensavam que eu tinha morrido, pensavam que eu tinha desistido do canal, pensavam até que estavam suspeitando que eu morri de caganeira, estavam espalhando essa notícia, mas não, voltei. Eu voltei, agora para ficar, porque aqui, aqui é meu lugar, voltei, olha quem está de volta, pensavam que eu tinha morrido, não, eu sou que nem as cinzas, não, eu sou que nem a Fênix, queima mas ressurge, olha, uuuu, 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 uuuu volta, né, e muita coisa mudou no Yotoba, o Free Free mudou muito, qualidades é Bertbichas, tá, se tu ver aí a qualidade do vídeo, tá, outros níveis, né, tu dizer, não, tá a mesma merda, teu Totoba que tá a mesma merda, tá, a qualidade tá bem mais bonita, tá, a nitidez, né, tá bonito, o vídeo tá bonito, coisas boas, lindos, olha que vídeo bombom, olha assim, olha que vídeo legal, muito legal, isso aqui que é um vídeo muito interessante, né, então, eu tinha dado a sumida, essa gameplay, gameplay completa, estilo Wok FF, por quê, é só capa bonito, não, é porque só tem boot, ó, uou, ó, então só tem, só tem boot, mas eu também, eu não ia ter que esperar subir de patente pra poder gravar, não, vou gravar logo essa desgraça aqui, eu quero falar no vídeo, quero voltar a gravar vídeo, então, esse vídeo aqui, se duvidar com o título, já vai tá diferente, vai ser nessa pegada, nos próximos vídeos, vou tá gravando gameplay, é, é, bala vai, bala vem, não sei o que, vem, vem, vai, vai, não vai, vem, não vem, e, e vai ser assim, tá, eu vou tá meio que mudando, porque eu tô cansado do estilo de conteúdo que eu tava gravando, de dica, isso e aquilo, vou gravar agora gameplay, vai ser gameplay, sem essa pegada, aí eu não gosto de gameplay não, é problema teu, filho do ego, meu vídeo vai ser legal, vai ser coisas boas, tá, então, comecinho de vídeo, deixa teu like aí no toba do gostei, tá, deixa aí, o gostei, olha que legal, deixa aí teu gostei, vai lá, deixou, coisas boas, deixei não, deixa aí, vai, deixa, não vai te custar nada, rapidinho tu deixa aí, com uma dedada, tá, faz dias que eu tô sem postar, eu acho que tem 15 dias sem postar vídeo, ou 12, 13, não sei, e hoje eu tô voltando, então, ajuda, tá, que aí vai tá me animando, vou tá postando vídeo, voltando a tá postando vídeos, tá, não sei diários, mas um dia sim, um dia não, é gameplay, gameplay eu já dou uma animada e tá postando de novo, tô aqui, ó, com a thumb aí, eu não sei se tá na pegada dele lá, mas vai que, né, né, o Freitas tá hypado, vou pegar o estilo da thumb dele, vai que eu hypo também, né, ó, vai que dá bom, né, gameplay hypou, solo versus squad de noob, vai ser assim, então, coisa boa, seguinte, ó lá, vou, esse vídeo aqui, né, claro que é esse vídeo aqui que eu tô falando dele, né, não poderia ser outro, mas, seguinte, olha aí sua capa, coisa linda, é, é, eu quero trocar ideia com vocês, tá, é uma gameplay completa, mas o que eu fiz aqui não é nem tanta gameplay em si, mas pra, pra conversar com vocês, tá, falar sobre algumas coisas aqui, por que que eu passei tanto tempo sumido, o que que foi que aconteceu pra eu ter sumido, eu nunca, nunca, na história desse canal, eu passei tanto tempo, é, sem postar vídeo, a não ser da vez que eu desisti, com 80 inscritos eu tinha desistido do canal, né, eu tinha pegado chikungunya, aí, eu tinha ficado todo quebrado, chikungunya lá, doença, né, fiquei todo dolorido, aí, não, eu vou desistir dessa vida, não dá pra mim, com 80 inscritos eu já tava desistindo, mas, fora isso, é, é, eu não tinha pensado em desistir não, né, passei esses dias aí, na verdade, só arrumando a minha vida, né, que a minha vida tava, ou eu fazia isso, ou eu ia pra debaixo da ponte, né, que o free free caiu, caiu muito, e gera dinheiro sim, tá, Yotoba gera dinheiro, dá pra tu viver só do Yotoba, mas por conta que as viú deram, deram uma queda pra sustentar o, a minha vida, sabe, é condição de vida, que a tua condição de vida, ela aumenta, e se tu, tu não ganhar uma quantidade de dinheiro X, tu não vai conseguir tá sustentando tua vida, exemplo, tem gente que vive com 1.200 reais, vive, normal, né, mas já tem gente que não consegue, tem gente que só consegue viver com 5.000 reais, mas por quê? Porque gasta muito não, porque a condição de vida daquela pessoa, é, pra pagar isso, pagar aquilo, isso, aquilo, não sei o que, é 5.000 reais, então, é, é basicamente isso, tá, que aconteceu, então, eu tô com outros ramos, tá, é, play empreendedor, é, não é só Yotoba não, play empreendedor, então, tô com outros ramos, tá, que, que tão me gerando sim dinheiro, e, e eu peguei esse tempo pra tá investindo nisso, tá, deixei um pouco sim o canal de lado, dei uma atenção mais nisso, até porque, eu não, eu não vivo só de, 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 de nada, né, tem que ter dinheiro, né, vou passar fome, começar a postar, eu vou ficar passando fome, né, passar fome, né, tem que ter aqui, imagina, play, play, passando fome e tudo mais, e pronto, eu acabo com o canal logo, eu procuro logo um emprego por aí, e pronto, acabou, aí que eu não vou ter tempo mesmo, então, as coisas melhoraram, tão melhorando, né, é, investimentos e coisas, é, empresas que eu montei duas empresas aí na internet de vendas, né, tão dando certo, coisa linda, coisas boas, e agora eu tô voltando com tudo pro Yotoba, tá, é, tô, tô mostrando vídeo de free free aqui pra ver se, eu não sei nem se alguém vai assistir esse vídeo aqui, né, porque faz tempo que eu não posto vídeo, sei nem se o Yotoba vai notificar mais, é, vou descobrir só postando, né, então, não sei, tá, não sei como é que tá também o pessoal do free free, se gosta ainda de tá jogando free free, se não gosta, tá, o free free é um jogo legal, é um jogo bom, tá, mas não sei como é que tá o interesse de hoje em dia, tá, eu, eu esses dias até que dei uma vontade de voltar sério assim, jogar free free, tá, mas a minha intenção é essa, ficar gravando gameplay completa e trazer pra cá pro canal, tá, então esse foi um dos motivos, um dos motivos não, esse foi o motivo real, de eu ter dado uma parada e tal, gameplay, eu quero voltar, eu quero ver tu lá fazendo aqueles vídeos lá, que nem doido aqui, tá, ah, não sei o que, é, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que, vai ter, vai ter, calma, edições Macha Schupperts, vai ter também, vai ter narração, é, Only Books, Only Table, vai ter também, vai ter tudo isso aí, tudo isso aí vai tá de volta, tá, esse vídeo aqui é um, né, cheio de edição, cheio de, olha que narração, olha que Yotoba, ele é muito bom, ele narra legal, olha que narração, isso aqui, Yotoba, ele é um Yotoba que fala o nome Toba, né, que, então, eu vou tá, eu vou tá voltando, tá, essa pegada, tá, essa é a intenção, né, tá voltando nessa pegada e, e tudo mais, né, não sei, algumas coisas aconteceram aí, tá, vocês não sabem, alguns canais, eu nem vou falar essa palavra que é capaz do, do, do Yotoba sentir o cheirinho, assim, ó, hum, é agora é a vez dele, né, não vou nem falar o que tá acontecendo, mas, alguns canais aí, tava sendo prejudicados, tá, por conta de tá postando, é, o jogo a, a qual vocês, ó, céus, meus pequenos, lindos telespectadores que aqui me assistem, simplesmente por tá postando, é, nada demais, e tava tomando por nada, né, tomando aquilo lá que vocês sabem, é, é, não vou falar, tá, capaz de eu tomar também, então, vou ficar, perto, quieto, quieto na minha, capaz de eu tomar também, tá, tem gente que tá em perigo até de tá perdendo o, o, o canal por conta disso, então, eu não quero perder meu canal, tá, não quero perder, e outra coisa também, tá, que é o seguinte, meu canal 2, tá, o link na descrição aí, vai lá se inscrever agora, ah, não quero, então não vai, mas eu quero só aqueles que realmente gostam de mim, tá, tá assistindo o vídeo até aqui, e quer me acompanhar jogando outro jogo lá, gameplay, é gameplay completa que vai ter lá, jogando outros jogos, é, dando opinião sobre algo, alguma coisa que eu quiser, qualquer coisa, aí, sei lá, é, o cavalo cagou no chão e outra pessoa passou em cima, pisou na merda, vou, vou comentar sobre isso, né, o que eu achar de interessante, eu vou tá trazendo lá, ou então, mas o foco lá em si é gameplay, tá, gameplay de outros jogos, eu quero tá trazendo lá, quem sabe até Free Fire, não sei, mas outros jogos, né, esse canal 2 lá, eu quero, quero fazer nessa pegada aí, tá, olha, só pro prae, só pro prae aqui, ó, só tem pro prae, né, é boot play, não é boot não, aqui é só pro prae, vem dizer que é boot, boot, boot lá joga desse jeito, ó, aqui boot ali, ó, aqui é pro prae, também, ó, ó, ixi, 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 então é isso, coisas boas, ixi, é isso meus bebê, eles sentiram saudade, né, eu acho que, alguns eu sei que sim, né, muita gente tá comentando lá, cadê, volta com os vídeos, vagabundo, são vagabundo, não quer mais postar vídeo, quer viver aí só de boas, né, então, tamo de volta, tá, pelo menos eu espero, tá de volta, tá, não sei nem como que vai ser o feedback desse vídeo aqui, mas, olha lá, vou, a thumb eu vou pegar do mesmo estilo do Freitas, ele tá hypado, né, vai, vai que eu fico hypado também, só porque eu usei a thumb no estilo, né, sei, né, sei lá, vai que, né, ó, ó, sério pro Bizec, né, vai que, play, play vagabundo, copia a thumb do, copio mesmo, rapaz, o canal é meu, ora, vai que, vai que, ir, né, aí pronto, vai que, vai que, dá bom e, né, tá ligado, né, coisas boas, é nóis, então, valeu pra quem assistiu o vídeo até aqui, amo quem assiste o vídeo até o final, tá, gostei esse vídeo aí mesmo, porque, é, como faz tempo que eu não tava jogando, eu tô com elo baixo, então, pra tá subindo, eu também não vou esperar tá subindo de elo, pra poder tá gravando o vídeo, então, próximo vídeo, é, provavelmente já vai tá com, 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 com a rank mais alto, e aí eu já consigo trazer um gameplay mais legal, solo versus 4, solo versus 2, não sei, tá, próximos vídeos aí, vai, vai tá nessa pegada aí, então, é nóis, valeu quem assistiu o vídeo até o final, amo quem assistiu o vídeo até o final, um beijo, um cheiro na bunda, é nóis, valeu, coisas boas, amo vocês, fui!